MOLA DE BIFAM 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 Nunca lá, nunca acudeu MOLA DE BIFAM Bufra com cunho deu MOLA DE BIFAM Apaguei n***** pa tipala MOLA DE BIFAM Línei esquema, nunca tenho espaço Morve o nebifão Um calar, um cacudeu Morve o nebifão O fraco com o punho do teu Morve o nebifão Apoie quem é nica batipala Morve o nebifão 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 Andes e um coisa arranjou Entende o ponto e para cá que motivo Morve o nebifão Enseña-dão e Deus que dão Morve o nebifão Morve o nebifão É a mão na boca que ela é tudo neb Pega teso que ela está na queia Arca preta, não brincas? Respeitar o nebifão Dona o brasil porque ela pega teso Cabe a boca, nica, madafaca Ape a peitia para não competir Tenta perto para o puro morrer Bate bala para a mão na boca Laba o curvo quando não gasta bala Cana por dom niggas no funeral, se ensuça a mão Cadena tempo, limão no bico, está ativo na bochaguita Punha niggas e movimento, pensamento positivo Fé na Deus, fé na Deus Mói viu na bifa, nunca lá, nunca cudeu Mói viu na bifa, do fraco, cupim do tio Mói viu na bifa, apoiei niggas, bate pala Mói viu na bifa, mina esquema, cadena espaço Mói viu na bifa, nunca lá, nunca cudeu Mói viu na bifa, bu fraco, cupim do tio Mói viu na bifa, apoiei niggas, bate pala Mói viu na bifa, linda esquema, cadena espaço Mói viu na bifa, mói viu na bifa Mói viu na bifa, mói viu na bifa Ei, ei niggas como na bifa, que boi shit de merda, cadena timidão Ei, bode a matar na buscão, orangha pega, ganha traga, volta flipão Ei, que boi bifa de merda, máquina com bolina rechouca Agressivo nesse game, li tempo cadente, falsidade de mim, catada po' slera Cata sana era era, pera, 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 bife com mim Manigo na paga, lima e colega de bocota Swear, respeito, sinal e praga Niggas, o momento está fraco, se um ovo na bifa, nas pura e boca Tá cheira, já droga, tá cheira, tabaco, nas cenas, tá mostro, tamabo, tá louco Na rima, tá espalha, gente, poma de bloco Fogo, nigga, pico Ei, niggas na bifa comi, boca purinada, niggas Ficada flipa, boflor, niggas Bona, salta, salta, suma, sapo, zabulana, boca purinada, ah Ei, niggas to the shit, man Niggas off, e my baby, haga preto, vinte tiro Paga pra tudo, que é só possível Estádio ali, niggas, a pera, boss Boma da bifa, na responde E tira na hora de mostra, boss Brincadeira é castanã nossa É coisa de bifa, cana ajuda, boss Vou pegar teso na boca, re Noivo, não é bifa Nunca lá, nunca cudeu Noivo, não é bifa Bufra, cobrindo o teu Noivo, não é bifa A boi, quem é niggas, bate bala Noivo, não é bifa Lina, esquema, contendo espaço Noivo, não é bifa Nunca lá, nunca cudeu Noivo, não é bifa Bufra, cobrindo o teu Noivo, não é bifa A boi, quem é niggas, bate bala Noivo, não é bifa Lina, esquema, contendo espaço Noivo, não é bifa Yeah, niggas É coxado de bife, cana ajudou Pega teso na boca, rei, rio Aca preto In my baby Nigga, oh Bra Dial forever, meus niggas Ra Ra Ba Pa Música Legenda por Sônia Ruberti